Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e é Mini, hoje eu tenho um vídeo bem interessante aqui pra gente. Antes eu só queria dar dois avisos, um deles é que a gente já começou a produzir o tema brasileiro pro Pocket Go S30. O Pocket Go S30 eu sei, já expliquei várias vezes, mas é esse console que parece algo que a Nintendo criaria, mas não foi ela que criou. E você encontra ele no AliExpress, ele tem um preço bem acessível, emula vários jogos, até alguns do Nintendo 64, mas também Playstation 1 roda muito, muito bem. Esse tema que você tá vendo aqui sou eu, o Beto e o Giovanni, que são inscritos aqui do canal, nós estamos criando juntos. Como você pode ver, tá escrito console portátil, vai ser tudo em português e eu quero traduzir até o RetroArch e as configurações pra gente ter um console completamente em português pra gente poder organizar nossa coleção. Eu vou fazer um vídeo, muito em breve, ensinando a colocar videozinho e preview do jogo aqui dentro, tá? Não se preocupem, muita gente pede isso, em breve vai sair esse vídeo. Mas no vídeo de hoje eu quero colocar RetroAchievements aqui dentro. RetroAchievements, pra quem não sabe, é tipo troféus ou metas. Quando você atinge dentro do jogo, às vezes internamente dentro do jogo, você já ganha algum tipo de troféu ou meta uma estrelinha, alguma coisa. Mas esse RetroAchievements, ou o Troféus do Playstation, ou o Achievements do Xbox, por exemplo, ele é tipo uma carteirinha de um diploma seu, quase. De todos os jogos que você jogou. E dá pra tornar aquilo público e mostrar pras pessoas, mais ou menos essa é a intenção. É isso que eu vou tentar fazer aqui hoje. Antes, queria dar um último aviso que eu quase esqueci, que é... Hoje é domingo, bom domingo pra vocês, espero que vocês tenham passado uma boa semana. Meu plano pra hoje é gravar, editar e postar esse vídeo o mais rápido possível. Depois dar um mergulho na piscina lá embaixo. Mas eu planejo abrir aqui a câmera pra live. Eu trouxe da casa do meu pai uma caixa enorme, cheia de carta do Pokémon, carta de Yu-Gi-Oh! Eu vou abrir essa caixa com vocês, ver o que tem dentro dela, talvez colocar algumas coisas dentro de plastiquinho. Quem quiser participar disso, só abrir aí o celular, a televisão na minha live. Eu vou ficar mostrando as cartas aqui bem de perto, com essa câmera que é bem boa, vocês estão ligados? E esse é o aviso, era o aviso que eu queria dar. Sem mais delongas, vamos tentar fazer aqui o Retro Achievements. Pra falar a verdade, eu não sei o que eu tô fazendo, eu nunca usei o Retro Achievements na minha vida. Mas eu acho que é algo que eu vou gostar muito, porque eu adoro o jogo retrô. E eu adoraria ter tipo um portfólio, ter meio organizado as coisas, as metas que eu já bati dentro dos jogos, tudo num lugar só. Parece um conceito interessante, será que vai funcionar? Eu achava que não ia funcionar, porque segundo o próprio site do RetroArch, diz aqui que você precisa de conexão com a internet. Check your connection to the service. You need an active internet connection. Então você precisa de uma conexão, não é algo que você pode ter ou não. Mas, segundo disseram aí nos comentários dos vídeos, a galera parece estar conseguindo. Eu quero checar se isso é fato ou boato. Vamos tentar. Eu vou tentar, eu não tenho nada, como eu falei. Eu vou tentar aqui entrar no site do Retro Achievements. Criei uma conta, talvez eu tenha recebido algum e-mail pra comprovar que sou eu ou não. Recebi um e-mail pra clicar e confirmar que sou eu mesmo ali. Pronto, minha conta já tá confirmada. Eu acho que tá tudo certo. Aqui, progresso recente. Não fiz nada de nada de nada. Meu progresso recente é zero. O problema aqui é que esse aparelho, ele não conecta na internet. Então eu acredito que, infelizmente, a gente não vai conseguir passar aqui pro site. Ou talvez até pro aplicativo de celular. Eu vi que tem aplicativo de celular aqui e ele tá só com uma estrela, como se ele fosse péssimo. Vamos descobrir aqui juntos. Nem baixei ele, vamos baixar agora. Ah, já tinha baixado? Então, me enganei, já tinha baixado. Já vou fazer o login, já já. Não vou fazer isso agora, não. Vamos tentar fazer o login aqui no aparelho. Eu vou até o RetroAchievement. Eu vou até o RetroArch. E vocês vão ter uma surpresa agora. Tadam! Olha só, nova imagem do RetroArch. O que vocês acharam? Eu tenho uma outra ideia. Tipo, como se fosse fazer o loginho do RetroArch no meio de um monte de glitch. Como se fosse um hack, assim. Mas esse ficou meio de volta pro futuro. Também curti muito. Não sei qual que eu curto mais. No meio de hack, de glitch. Ou no meio desse coisa de volta pro futuro, assim. Tô em dúvida. Vamos abrir ele aqui e vamos até o RetroAchievements. Eu não sei exatamente onde fica. Olha, aqui nessa segunda opção da engrenagem. Se eu descer até aqui depois do Power Management. Controle de energia. Tem aqui Achievements. O Achievements tá desligado. Acabei de ligar. Ele tá perguntando aqui meu username. Eu vou colocar meu username que eu coloquei ali. Como ele não tem conexão na internet. Eu acredito que não faz a mínima diferença que o username eu uso. Mas... Eu acho que nem dá pra mudar o username. Tá vendo que não tá funcionando? Nem dá pra mudar o username. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Vou desligar isso aqui. Vou abrir aqui de novo. E ver se ele apagou ali as configurações que eu fiz. O username que eu mudei. É, não apagou não. Bom, parece que já tá configurado então. Acho que como ele não entra na internet. É só eu colocar... Ele já tem um usuário padrão ali. Que é um monte de interrogação. Eu acho que é isso. Eu só coloquei on. Tô colocando aqui pra tocar um somzinho. Quando bater alguma meta. E... Tirar um screenshot automático. Será? Vamos lá. Tirar um screenshot automático. Acho que é isso. Acho que é isso. Vou salvar aqui as configurações. Salvei. Será que eu tenho que desligar e ligar o aparelho? Vamos ver. Eu modifiquei aqui as cores também. Pra ver se vai manter os ajustes que eu fiz. E configuration file. Save current configuration. Fechar agora o RetroArch. Vou desligar o aparelho. Vamos ligar agora. No Zelda Link's Awakening. Eu consigo fazer isso que eu tô tentando fazer. Zelda Link's Awakening. O primeiro escudo do Tarim. A gente já teoricamente ganharia algum... Algum prêmio. Vamos ver se vai funcionar. Ganhei o escudo. Mas não rodou o RetroArch. Vamos ver aqui. Ah não. Fechei. Não sei. Vocês conseguiram. E eu não consegui aqui não. Vou tentar talvez uma última coisa que era abrir o jogo. Run. E aqui dentro eu queria abrir você. Antes de falar com ele, vamos ali. Vamos só checar se tá ligado o RetroAchievements. Tá ligado. É pra rodar. É pra rodar. Eu não consegui. Não consegui. Era pra ter surgido algo aqui na minha tela agora. Pode ser que é porque eu desconfigurei alguma coisa e mudou aqui, ó. Cadê? Configuration. Não. Aqui, ó. Pode ser que eu cliquei aqui no Username, achando que eu tinha que colocar o meu Username. E quando você clica aqui, você não consegue digitar nada. Tudo que você aperta pra lateral. Ah, se bem que talvez eu consiga por meu Username. Deixa eu tentar mais uma vez. Opa, não. Não vai. É, não tem como escrever nada ali, não. Não sei. Não consegui. Mas teve gente aí nos comentários que conseguiu. Então, se eu fiz algo de errado, me avisa aí. Se você tá tentando descobrir como conseguir. Pelo jeito, eu não tenho a informação completa pra você. Mas, de repente, aqui nos comentários você descobre. Gostaria muito, porque Retro Achievements parece ser algo bem legal. A pena é que ele, como ele não conecta na internet, não faria muito sentido. Porque ele não faria parte ali do meu portfólio. Porém, no Retroid Pocket 2, ele conecta na internet. E eu acredito que funcione muito bem jogar alguns jogos retro com o Retro Achievements ativado no Retroid Pocket 2. Porque se você tiver o Wi-Fi ativado nele, ele vai automaticamente enviar pra rede do Retro Achievements o que você estiver fazendo. E você pode acompanhar ali do celular ou do computador. Não sei se o aplicativo do celular funciona bem assim. Tem só uma estrelinha. Mas se ele funcionar, vai lá e dá uma estrelinha a mais pra ele. Dá cinco estrelas lá, porque vamos valorizar o trabalho deles. Eu acho muito legal essa proposta de Retro Achievements. Provavelmente muitos de vocês já conheciam. Talvez muitos não conheciam. Ele já vem embutido nas últimas versões de Retro Arch. Mas é um site próprio, é um projeto próprio separado do Retro Arch. Retro Arch é um multi-emulador, um multi-configurador de emulador. Então ele roda por trás do emulador que está rodando o seu jogo. E ele aplica ali algumas configurações. E uma delas pode ser traquear o seu jogo pra colocar o Retro Achievements. Basicamente é isso. Lembrando vocês que hoje é domingo de manhã. Tô gravando esse vídeo, vou editar, vou postar pra vocês. Vou dar um tibum na piscina. E depois eu vou pegar uma caixa gigante. Vou até mostrar pra vocês a caixa. Se liga. Tem essa caixa gigante. Eu tenho essa caixa de quando eu era adolescente ainda. Provavelmente tudo coisa que eu acumulei antes dos 16 anos, assim mais ou menos. Porque depois dos 17 eu saí da casa dos meus pais. Isso é coisa que ficou lá na casa do meu pai metade da minha vida atrás. Mas eu vou, hoje depois de dar um pulo na piscina, vir aqui tomar um banho. Eu quero desendar. Descobrir o que tem aqui dentro dessa caixa. O que o Vitor de 16 anos pra menos, de 8 a 16 anos talvez, guardava e acumulava. Talvez você nem se surpreenda, porque é bem parecido com as coisas que eu acumulo hoje. Então talvez você curta acompanhar essa live. Deixa eu deixar essa caixa ali, calma. Então talvez você curta acompanhar essa live. Vai ser bem tranquila. Talvez eu deixe uma musiquinha de Nintendo tocando no fundo. E com calma eu vou ali pegando cada uma das coisas dentro da caixa. Abrindo. Talvez guardando dentro de alguma pasta. Reorganizando. Tem bastante carta de Pokémon, carta de Yu-Gi-Oh. E é isso. E depois eu vou... E quem sabe se algum de vocês aí... E quem sabe se algum de vocês aí tá assistindo esse vídeo e assistiu minha live depois. E souber arrumar o Retro Achievement, fazer ele funcionar. Me avisa aí. De repente eu faço durante a live aqui e a gente já... Já mata dois coelhos com uma cajadada só. Não é isso? E se você souber corrigir aqui o Retro Achievement dentro do Pocket Go. Entra lá na live e me dá um toque. Fala como é que arruma. O que vocês acharam desse design? Dos outros designs. Aqui com os botõezinhos coloridos agora. Tem o controle pra gente dar uma olhada antes de começar a rodar. Esses vetores todos. Quem tá fazendo é o Beto. Incrível o trabalho dele. Ele já fez coisa pro outro canal. Pocket Hype também. Muito legal o trabalho dele. A gente tá trocando ideia lá no Discord. Vou deixar o link do Discord aqui na descrição. Ele só tá disponível por mais uns 6, 5 dias. Então se você tem o Pocket Go e tá afim de aprender mais sobre ele. Colocar esse papel de parede. Fazer um update pra traduzir ele pra português. Quem sabe? Vai lá no Discord. Dá uma olhada e troca uma ideia lá com a gente. Por hoje é só. Muito obrigado por estar acompanhando esses vídeos quase que diários. Eu tento fazer vídeo todo dia. Mas às vezes surge alguma coisa que eu acho que vai ser rápida e ainda tão rápida assim. Por exemplo, ontem eu queria postar algum vídeo. Eu passei o dia fazendo esse wallpaper. Falei, não, vou fazer um vídeo sobre o wallpaper. Apesar de trabalhar o dia todo, a gente conseguiu fazer talvez um terço dos emuladores. Porque são muitos. São tipo 90. A gente não vai fazer dos 90. A gente vai fazer um pouco menos. Mas mesmo assim, a gente só conseguiu fazer alguns. Poucos. Falta ainda alguns dias pra gente finalizar 100%. Mas se você quiser ajudar nesse processo de vetorizar os consoles antigos, entra aqui no Discord e ajuda lá, gente. Quem te precisa de ajuda pra vetorizar, principalmente consoles mais raros, mais antigos, mais difíceis de se encontrar. Vai lá, troca uma ideia com a gente que a gente mostra o que a gente precisa. De qualquer forma, só de você estar assistindo até aqui, você já tá me ajudando muito. Todo mundo aqui já sabe que uma das minhas metas é sendo virar um parceiro do YouTube. Preciso de 4 mil horas assistidas. A gente já tá com 2.600 horas, coisa assim. Falta pouco. Falta bem pouco. A gente vai chegar lá daqui a alguns meses. Muito obrigado. Isso é graças a vocês. Tamo junto, entra na live de hoje à tarde, que eu volto no estande. Fui.